Ok, está? Ok, agora. Então, fala-me um bocadinho do restaurante da mensagem. Olha, a mensagem, em primeiro lugar, ele deve o nome à única obra publicada em vida de Fernando Pessoa. É um tributo que fazemos a Fernando Pessoa e a mensagem tem dois fatores muito importantes. Para além do espaço em si, tem um ambiente muito intimista, que se vê pelos nichos, que são oito. Cada um tem um poema que foi extraído da obra Mensagem e tem dois terraços maravilhosos com vista sobre a cidade de Lisboa. Um, que é o terraço Castel, que obviamente vista Castel, e o terraço Rio, que tem também uma fabulosa vista sobre o Rio Tejo. O nosso espaço, queremos que ele seja muito mais do que um espaço gastronómico. Queremos que seja uma experiência, uma experiência de saber e sabor, que estamos neste momento a trabalhar nisso, a criar experiências gastronómico-culturais, que em breve esperemos desvendar. Há uma grande relação aqui com o Carmo e também com o facto de estarmos aqui muito perto da Casa Fernando Pessoa. Portanto, acaba por ser um restaurante que faz a conta também com uma parte cultural portuguesa muito importante. Sim, claro que sim. É um... está ligado a toda a região circundante e, obviamente, ligado a Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa viveu aqui muito perto. E por isso é uma homenagem tanto a Fernando Pessoa, à cultura, à literatura portuguesa. Tens, assim, alguma história que nos consigas contar de autoristas que vieram cá só por causa do poeta, ou nunca aconteceu, ou vieram cá para cá e depois conheceram a obra? É assim, nós temos pessoas que conhecem Fernando Pessoa, já tivemos, brasileiros, essencialmente, mas também temos pessoas que não fazem por causa disso. Ou seja, o que nós queremos é que tenhamos cá um cliente com conhecimento ou não conhecimento sobre Fernando Pessoa, que saia daqui com mais valor. Saia daqui a saber quem é que é Fernando Pessoa, perceba porque é que este restaurante se chama mensagem, poder levar um poema, poder apreciar a vista, ou seja, este restaurante acaba por ser, eu acho que este restaurante está num sítio que é mais Lisboeta, é impossível. E o nome associado também, portanto, isto é um ícone quase português, portanto, desde a vista do castelo, a vista do rio, temos o castelo do rio e temos a Fernando Pessoa, isto é realmente um ícone no meio de uma zona riquíssima, que é o recheado aí embaixo. Sim, claro, quase podemos dizer que isto é, como está no alto, é quase um caro secreto, que quem vem consegue vislumbrar todo o casario típico da Lisboeta, de hoje e de outrora, digamos assim, não é? Eu não disse que era a única obra publicada, em vida, mas não disse que era a preedição. O nome de mensagem deve-se à única obra publicada em vida de Fernando Pessoa, ou seja, nós temos cá, ao sair dos elevadores, encontramos logo a primeira edição do livro, que é importante destacar isso. E é uma homenagem. O nome de mensagem deve-se à única obra publicada em vida de Fernando Pessoa, e nós temos cá a primeira edição, mal saímos os elevadores é a primeira coisa que encontramos, que deparamos no mensagem. Depois, todo o espaço tem um ambiente intimista. Esse cara já me estou a fugir ao tema, não? Não, mas depois também é isso que é isso que é isso também. Sim, sim. Até porque depois já falei, acho que é um ambiente intimista. Olha, fale-me aqui o que ainda é da gastronomia típica, o que é que quem vem cá pode esperar a nível de gastronomia, os prazos de água. A gastronomia é essencialmente portuguesa. Nós primamos por ter produtos naturais, também produtos sazonais, adequados à época. Nós temos duas cartas ao longo do ano, uma mais primaveril e verão, e outra em que engloba o outono e o inverno. Portanto, as cartas geralmente saem entre maio e junho, e depois temos outra em outubro. E são, embora tenham uma índole muito portuguesa, são cartas que o nosso chefe, que é o chefe Manuel Ferreira, impõe um cunho muito moderno e muito adequado às tendências contemporâneas a nível gastronómico. e agora vou contar uma coisa no momento. Ah, queres falar daquilo que nós vamos comer? Porque nós vamos ter muitas imagens dessas. E agora a saber o que é que vocês falam que comer é, é? Eu acho que era bochechas. Era bochechas, não era? Era a entrada. Era as bochechas. Qual é que era a entrada? Eu sei que a sobremesa... Estás fazendo o imal. Espera lá, essas bochechas. Eu não sei se era esta. É isso. É isto? Oh, isto é delicioso. É isso. Agora a entrada, já não me lembro. E sei que... As sobremesas é esta. Por causa, nunca experimentei esta. A entrada, não sei se é esta. Acho que era salmão. Não era salmão. Eu sei que era salmão, mas não sei como é que é. Mas acho que deve ser, porque é a única que tem aqui de salmão. Mas o que é que tu queres que eu diga? É como nós vamos filmar os pratos. Sim. Não sei se querias especificar... Deixa a ver se... Se quiseres afunilar mais bochechas. É, na entrada, se calhar não é preciso, mas é mais para estarmos a ouvir qualquer história, nem em cima dessas... Mas é assim... Não se não nós podemos ir em cima da dúvida... Eu posso, se eu tiver aí a Kátia, não sei onde é que ela está, que ela ajuda sempre a compor o... Ela é ótima a falar com os clientes e a saber os troquecinhos e as coisinhas sobre os pratos. Não sei onde é que ela está. Eu não sei se ela está ao lado para... Cuidado, cuidado, cuidado.